Música 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 O que é o que você quer dizer? Amém? Amém. 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 Há vete che lereze avu zukuza. E o veri, avaza avanu vari wa mokulichecha. Seja o ala riku menabu. Jambori, vete kanriuja rimu ujehu. Rimu tegeka kuwaza avanu ayamagambo. Muruyu mgaanya. Hati mbese mga avasa zama. Nimutubigiri. Haribi meze ngibi. Ndimombona. Pijijizzeviva ho mujecha avaso. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vitu subjinshi, ariko kukuruhandri Gua ahezechia Harama voko isu mbab jose na Kukuruhandri gua sena cherubu Hakaba harama voko yumubiri Vituma umungama komerumutima Anu muhanuza komerumutima Ariku yumunganya wanona hanu tkwa shindzi Chirenje Haku jirangu muhanuzi Avarigusangwa ajishi nama Haku yumunganya wanone Virarenga awaka Vaeko ariwa wagashachi Wewinama Kukuruhandri gua shindzi chirenje Vira soza Avanu wasanze huvgo avisi Avaru wawaja kujishinama Iicho wakora Arikomurivi meze viricha Imaniti kumunogoma kumyeviri nagatanu Kukuruhandri gua rigeku ishachira Inamazayo Haranditskwe ngo Kandini marakuzishaka Kandinza sezera nanazisezera norija mahoro Haleluya Imanila shaka kukuruhandri gua kuzuzamu Go kukuruhayyo a mahoro yayo Kujirangi wa ishuri uchoba kuire gukora Nichi nuchi kuire kuitabga ho Muru yumiya rikuungusozo Tunimom Nza sezera nanazisezera norija mahoro Inyamaz kwa zing hazi nza zimara mujihugu Maze ziveira mahoro mubutayu Kandi zirgea miremu wikumba Bijomu mashamba Echi nuchi za kulichira ho Kumurongo wa ho Wama kumyeviri nagatanu Izonahamazanje Nimnyanya Ichi chijumusozi wanje Bijose nza vijiribihesha umujisha Kandi zavuviria imvura mujihechayo Hazagu imvura yumujisha Mazi jiticho mugasozi Chizeri mbuto zacho Ubutakabu zeru mngero wabgo Zizi vera mahoro mujihugu chazo Kandi zizame nyayu konduwite Kijenzaba Maze kuzicha kumugozi uvuret Kwa Noku ziro kora Zivanyemu mavoko Yavazi hataga Aya magamu nejangu munuwese Ayite ochani Muviengivu wavirewa Iji avanu wasana hova chitsu mugongo Iji avu magamu ya vaye menshi Ari kwa na yamabu gizu kuri Nubgari mumusi wichivunda Nunganya Imana Yubgayo Irimi sezira Nisezira Norijamahoro ni namazayo Kandi chaka vili Nguirimira zizi kusanyirizda kugasozi kayo Ichagata tu Nguirimira vuvimvura mujihechayo Ndece mgo akagasozi mngero Kini uribigi ijeruvura ho Echendi kinojitanga zechirahanu Nukongo imani chirivu kore ribivinu Muru yungi harikomu sozo Ukwamecha Njirangu munuwese ite ho Nukoviribu ranjire Imani vanyu mgozi Mngijosi Kuna mazayo Kuwazi hatagabi Irasoza vina vuvu yeho Kuwerichis Nubgo bigara gara yuku Urguriru kwa vunga vunzwe Nubgo bigara gara yuku Kwa mazi ya topge Nubgo bigara gara yuku Kujenda bigoye Muli yisado Agazemo kubgichi vunda Chakubije Aho muna shingichi Nijia kawata gara gara Urgijendo bigara gara Vista na ahuari Iji ergo Sergo akawa Erusu Vitsukwe Muru yungu tangaje Arikoni yosaha Imana Iji yego kusandizamo Ubgo kubgayo Kandi chini uwa korele Mugambile Irawanza Iwa hei Sezerarujia mahur Mumitima yavo Kandi nirimara Gusohora Ichini chini uwa Kurichizeho Nuko murivo Ila kurichizeho Ila kurichizeho Isezerarujia mvura Mujechayo Iji ni sawa Nabimana Varimovachira Imbura hii tumba Umivereho yavo Kumera hanu Tujeze Hakome chane Viradusa Wakuita Ukomeye Yawa Uterachiriumuhindo Yawa Uwayachiriariko Muriwe Hakavahari Harimuvuchere Mungi njira uka uka Kukotku njira Mungusosu Kome chane Kandi sanaho Gose Amahame yose Yivjotku izera Kasana Washi zoku Ruhande Harikonichwa jihe Imana Ijiye Guha garara Kuba Nabai Iji tavocha kuva Rekabibiria Idufashe Iji chicha uchachumi Turachari Mungi harikomusoso Kujirango Turewe Esenichitku Kwa kuijira Kuba Nabai Isira Yeri Ijevarim Ngejiputa Kuba Iji chicha uchachumi Nda soma Kumurongo Aho Wakari Ngui Nihondibu Zegu Soma Kukwa urujendo Rukwavi Isira Yeri Varujenze Mungubiri Bafita Hova Vaejiputa Njihugu Tuanuyumusi Wanone Misiri Ilari Ndese Wajamulika Nani Yivigara Gara Muriparestina Uyumganye Wano Nurujendo Vajenze Yivigara Gara Arikwa Wana Vimana Vovagomba Kujenda Munguka Njewavandi Munguka Wato Vandirije Kuvajish Yatumurongo Aho Wakari Ngui Haranditikwe Mungu Abagara Guwafara Guwafara Varamu Zawati Uriya Munga Wazaje Zahe Kutuvero Mutego Echinichi Wazo Jikome Chani Rekabo Vanu Vajende Wakore Rwite Kimana Yavo Nura Menye Yuko Jiputa Hapui Iri Vavivu Jichi Abagara Guwafara Guwafara Mungisa Anjije Ndejirango Umunwese Azirikani Chini Jitanga Zechari Chima Zekubahu Nyumayuki Vijago Vita Anjira Kuisuchiranya Mure Jiputa Kandi Vijawa Ayawana Vimana Rukose Vajegu Aguruka Mukuinjiga Gukwameye Mose Jera Farawo Hamugira Naga Suzuguro Kenshi Witekan Inde Mungvire Mbese Ninde Watumande Kurabawano Watumagiju Kuchanja Jiteri Mbere Imi Mujatuma Giviri Vijose Vijergo Ngurja Utanga Aje Ari Kuchinu Jitanga Chago Chambira Maza Hindu Kamara So Ivi Cheri Virisu Chiranya Ndige Ziraza Umunwese Muraza Rukasina Kuvgira Dujose Farawara Jendari Nangira Indazira Teri Viju Kuviraza Vijege Za Ejiputa Yose Kujez Kuna Mgire Mereye Farawoy Nangira Kukurubo Kuvgimana Arikonda Jirangomu Redhe Umunyi Harikomu Sozo Arikuchinu Jitanga Iri Jibayye Nyumayichago Chamunani Ndige Zima Zegutera Eji Ugo Abagaragu Afara Onone Uvgaba Varamge Ejera Bamugira Amagamba Kome Yengom Dugose Turarambie Uri Ya Mugabo Bamugira Mose Azaje Zegu Kome Zaku Uvgoko Bagaye Jiputa Umutego Erekavovano Vajende Gosa Dora Jiputa Hapu Ye Nikobabugira Farao Murongo Awamunani Vagaruramose Naroni Imbere Farao Arababugira Tim Nimujende Mukulero Uite Kimana Yanyo Arikuchivazu Jirangomu Uwese Ite Hazajenda Wanuchi Tunachari Kumwer Komuso Nungo Waromga Tidurugosa Jiputa Hapu Arikomuru Onganya Vagaruramose Naroni Mbere Farao Muruy Munganya Varangige Babazamose Narona Tariku Undi Ibirumuliku Tuvgirangotwere Uvgoko Vujende Ili Changari Jende Vajegutambir Uite Kadore Kari O Magamba Munga Mosat Irigosa Tidurugosa 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 Uwese Tidurugosa Uwese Tidurugosa Farao Aliku Chinujitanga Jemuruy Munganya Farao Arangige Mwesati Hazajenda Wanuchi Umurongo Wachenda Mwese Aramusu Wizati Tuzajana Nawachiri Watto Ayomagamure Mwesahite Wachari Tumwese Aramusu Wizati Tuzajana Nawachiri Watto Kaviri Nawashaje Awahungu Wachu Nawakobga Wachu Tujana Nimikumbi Yachu Na Masho Yachu Kukodukwiri Kuziririza Uwiteka Umusimukuru Murongo Wachumi Arababu Girati Ukonavifuriza Kuhiteka Wananamge Ahanundajirangu Mwese Ashire Akabazo Chani Nikonavareka Mukajenda Mujanye Awanavanyu Watto Ngirinde Kukivjo Mugambiri Yhe Arivivi Sikovizawa Umurongo Wachumi Narimu Munuwesa Witeko Ahubgabagabu Wakuru Mujende Mukore Ruiteka Kukwaricho Mushaka Virukanua Mumaso Kukwana Farao Kiwish Kukwana Mune Kukwana Muna 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 Kukwana Kukwana Muna Muna Kukwana Kukwana Muna Kukwana E aí Umana. Ariko na dilango munuwese. Itachane kuru imusozo turimo. Nichie. Lukwa Mose. Vaje guho guruka. Davin jinze. Tujane. Vaje guho guruka muru yunganya. Mose na uaje kubigira fara wa mga. Tinava na watotu zata ngilangotujenda. Ariko yunganya na achomuara murikuona. Cheinyuranye. Nicho mose abigie farao. Kujezubgo fara wa mbigira tirugosi chiza na vareka muka jenda. Muka kule ruiteka muka jana na wanya. E aí Amém. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá, E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.